Mas, o atacante Luciano, arriagada, chileno, tende a não completar 2024, sequer um joguinho pelo Atlético. E aí? Aprovado? Apoiado? Tem que sair mesmo? Tem que ser emprestado? Qual que é a opinião de vocês, cara? É, super compreensível, né? Eu já fiz isso que você tá fazendo. Eu acabei de fazer isso. Super compreensível. A gente tava vendo que isso tava no site oficial ainda. Mas ele e o Patterson ainda tão, né? O Luan Patrick entrou, inclusive, aqui, né? Entrou oficialmente, cara. Entrou oficialmente. Super esperado, né, Furlan? Vincenzo. Ah, inclusive, já não treina mais com o grupo, tá? Ah, a concorrência é muito alta. Diorio, Mastriani, Pablo, Wallace, né? Que subiu na frente dele. Renan Viana, terminando aí, recuperação da lesão do joelho. Então, cara, se você botar no papel ali, o Ayagada não teria chance desse ano.